A região nativa de Nairon, um vilarejo equatorial. Meu carregador motambo voltava para casa. De repente, teve a impressão de que alguém o seguia. A região nativa de Nairon, um vilarejo equatorial. Bem, onde é que ele foi? Você não me ouviu? Você não pode ficar calado, Otambo. Da próxima vez, talvez não cometa o mesmo erro. Eu acerto com o Buana Hunter depois. Meu velho amigo Rufus. Mas que tipo? Temos que tomar muito cuidado. Está vendo o velhote banca a isca enquanto o companheiro trabalha? Como é? Veja, lá está ele. Bem à vista, deixando que o seu cheiro se espalhe. Grunhido de vez em quando. A caça fica tão ocupada olhando para ele que nem percebe a aproximação do outro. É um sistema comum de trabalho. Dois homens, com armas. Lá naquele matagal, bem perto do Leão. Contra o vento. São Kern e Gordon. Mas que coincidência. Não é coincidência. Eles se juntaram para nos seguir. Kern sabe que procuramos espécimes raros e é isso que ele quer. Inclusive Rufus. Otambo. O velho Rufus lutou toda a vida. Só um bom caçador poderá matá-lo. Mas Kern e Gordon não são bons. Agora ele vai ao salto. Venha, vamos falar com eles. O velho Rufus lutou toda a vida. 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 Tchau, tchau.